Bom, estamos de volta com mais informações, prestação de serviços, agora com foco nas pastagens. Manejo de pastagem é uma análise que todo pecuarista tem que fazer nesse momento da rouba em baixa. É o que afirma o Amarildo Franciscini Jr. em foco nas pastagens. Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao quadro Foco Nas Pastagens. E hoje vamos tratar de um tema que na verdade não é bem um tema, é uma análise. É uma análise sobre o manejo de pastagens no Brasil. Por que é tão difícil fazer o manejo de pastagens no Brasil, sendo que a pastagem é a comida mais barata para a produção animal. Tanto os bovinos de corte, de leite, equinos, ovinos. Por que que então o pecuarista, na sua grande maioria, não dá tanta importância para a pastagem, para o pasto, para a forragem. E às vezes fica mais preocupado em novas tecnologias, genética. Enfim, qualquer outra coisa vai na frente, é primordial, além de uma maneira de pastagem. Então hoje o tema, a gente vai fazer essa análise cautelosamente, por que que realmente o pasto é deixado de lado. A pastagem de brasileiras, hoje a gente tem aproximadamente 180 milhões de hectares no Brasil. No entanto, a metade, ou como o professor Moacir Coerce fala, a gente tem quase, tem menos de 1% de pastagens produtivas. Por que? Porque todo ano, geralmente o pessoal não faz a reposição nutricional. Então essa pastagem, ela já não tem o mesmo potencial produtivo do que o ano que ela foi reformada. Então assim, esse é um dos grandes gargalos na pecuária brasileira, a não reposição nutricional. Por que? Porque quando a gente reforma o pasto, o pecuarista entende que precisa, esse pasto, durar 10 anos sem ter que fazer uma reposição nutricional. E isso não é verdade, por que que acontece? A extração de nutrientes é muito grande, então ela diminui a sua produtividade. Ela pode não estar degradando, mantém animal, mas não consegue manter na mesma lotação que no primeiro ano. Outro fator é a planta forrageira. Colocam-se plantas forrageiras em locais que não são adaptados. Hoje a gente tem uma gama, uma infinidade de materiais, né, que empresas estão lançando no mercado para cada tipo de ambiente. Então consulte essas empresas, né, para que elas possam estar posicionando e ajudando vocês na melhor decisão. E o terceiro ponto é o planejamento forrageiro. A gente não consegue fazer esse planejamento forrageiro. A gente está no país tropical e mesmo na região sul do país, a gente tem essa sazonalidade de forragem na entre safra. E isso acarreta a degradação de pastagens. Então a gente precisa ter, sim, um planejamento forrageiro fundamental. Então, pessoal, essa análise é uma análise que a gente tem que fazer, se a reflexão de como e por que que a gente não consegue dar esse valor à pastagem. Esse mito, né, que as pastagens não precisam de adubo, não precisam de manejo, que é uma planta rústica. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a gente consegue, sim, produzir muita carne, carne barata, né, desde que a gente tenha esses elementos dentro da nossa propriedade. Então se vocês gostaram desse tema, pessoal, siga a gente lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso canal no YouTube, que a gente está sempre à disposição de vocês. E lembre-se, você que é pecuarista e quer aumentar a lucratividade da sua fazenda, foco nas pastagens. Segue o Braga, forte abraço! Bom, assim como foco nas pastagens, todos os comentários, outras informações, reportagens, você encontra nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro e também informações exclusivas para os assinantes do Clube do T&D. Você conhece o Clube do Tempo e Dinheiro? Não conhece? Vai lá no site oficial do www.tempoedinheirooficial. Tem todas as informações para você fazer parte desse seleto Clube do Tempo e Dinheiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri